Êêêêêêêêê, rodada de NB começando, já em ritmo de festa, em ritmo de parabéns, porque tem outro parabéns hoje pra dar, várias pessoas fizeram parabéns, fizeram parabéns não, fizeram aniversário e ninguém falou pra gente, senhor Jones, senhor Debs, então parabéns DPC Sidney e Gabriel para os íntimos, Gabriel para Jessica, Sidney só pra quem pode, e pra mãe dele que eu sei, DPC para nós e 2% pra vocês do Twitter aí que vocês não tem intimidade, Pra gente é Depps. Depps? 2. Hashtag 2. Parabéns! Tá ficando velhinho! Vai dancar? Será que vai dancar? A gente espera que esse ano você danque. São os votos do show pra você. Começar esse rodado de NBA já falando de Bruno Caboclo. Meu Deus do céu, na D-League. Ele meteu 21 pontos e 10 rebotes. E aqui eu vou fazer um hashtag Save Caboclo. Porque vamos tirar ele da D-League, pelo amor de Deus. Porque assim, gente, não dá pra ele ficar lá. Não dá, não dá. Ele e Jorginho, eles tem que sair da D-League. D-League é uma merda. Você que acha que D-League é NBA, D-League não é. É pior. Pensei, campeonato de Série B é horrível. Não dá. Você pode falar o que você quiser. Esses caras tinham que estar jogando na Europa, esses caras tinham que estar jogando banco do time. Melhor, melhor treinar com os caras do que ficar jogando D-League. Então fica aqui meu apelo. Save Bruno Caboclo e Jorginho. Mas beleza, jogou pra caralho, parabéns. Espero te ver em um time logo. Outra coisa que eu tenho que falar é do Liângelo. Muita gente me mandou pelo Twitter, que eu falei, gente, acho que ele saiu. Vamos ver o que vai acontecer. Foi aquela parada toda. E ele realmente saiu da China. Trump foi lá, ainda Trump tweetou. Falou, esses moleque tem que me agradecer. Porque eles podiam pegar 10 anos. Ok, o que eles fizeram? Agradeceram. Leram a cartinha, muito obrigado Trump, não sei o que, não sei o que. Estamos aqui nos Estados Unidos, a gente ama os Estados Unidos. Hashtag Make America Great Again, não sei o que. Tiveram que meter essa, entendeu? É, acontece, né? É foda. Mas às vezes você tem que fazer essas coisas. E parece que a UCLA afastou os jogadores, acho que é o mínimo, né? Assim, por tempo indeterminado. Então, tipo, eles não viajam mais com o time, não usam mais os uniformes na universidade. Será que eles vão ser mandados embora? Deveriam. A gente sabe que a regra é essa, né? Mas a gente, né, finge que acredita que eles vão seguir a regra. Então vamos ver esses episódios da novela Leandro de Lubol, que tá bom pra caralho. Vamos gostar esse rodado de ver, então, de verdade, com uns joguinhos. Começar com Cavaliers e New York Knicks. Que jogão! Que jogão! Foi jogão por quê? Teve polêmica, teve treta, teve virada de jogo, teve King James metendo louco e colocando fotinho no Twitter. Cara, foi sensacional. O Cavs ganhou de 104 a 101, com destaque para Kylie Culver, que meteu 21 pontos, 19 deles no último quarto. E, óbvio, The King James, 23 pontos e 12 assistências. Mas o que foi mais legal, mais legal disso tudo, é que o Cavaliers estava perdendo de 23 pontos. Aí o que aconteceu? Num jogo passado, que o Cavaliers jogou contra o Dallas, numa entrevista, o Sr. Lebron James falou que o jogador do Dallas, que eu vou ler o nome aqui, pra não falar merda, Dennis Smith Jr. deveria ser jogador do Knicks. E ele tá jogando no Dallas. Soltou essa aí, que acho que o Knicks deveria ter pegado ele. E ficou quieto, mas não falou, pegou ele ao invés de alguma coisa. Ficou quieto. Só que todo mundo entendeu, né? O recadinho, né? Porque o Knicks pegou o quê? O francês, de Tic-Tic-Tic-Lica. Que eu não sei falar o nome dele, mas é Tic-Tic-Tic-Lica. E aí, o que rolou? No meio do jogo, rolou treta. Porque o francês tava puto. Foi lá e deu empurrando o Lebron James. E aí, mano, ia sair briga com o Lebron James e o moleque, o Hulk. Tipo, cara, foda. Tipo, você meter o louco, empurrar o Lebron James. Você tem que... Tipo, você não tá batendo bem na cabeça. O que aconteceu? O Kenter entrou no meio e separou. E falou, não, aqui você não vai fazer nada com ele, não. Não, não sei o quê. Enfim, o que eles fizeram? Cutucaram o Leão com a vara curta. Você não cutuca o filho da puta, entendeu? Porque ele não tava nem jogando tão bem. Tipo, ele tava fazendo os pontinhos dele. Aí, o que aconteceu? Cavs foi lá, massacrou o New York Knicks. E ganharam o jogo. E aí, ele me posta o negócio. Eu sou o The King. Porque o Kenter, na entrevista, falou assim. Eu não me importo se ele é The King, The Queen. The Queen? The Queen. The Queen or The Princess. Aqui ele não vai meter o louco, não. Não vai ficar falando pros meus jogadores que ele tem que fazer. Beleza. E aí, eu olhei pra um dia e ele falou. Amigo, eu sou realmente o The King. A minha mulher é a Queen. E a minha filha é a The Princess. E beijo, tchau pra vocês. Acabei de ganhar o jogo aqui na casa de vocês. E ainda colocou essa foto aí no Instagram. Que você viu que foi foda. Então, tipo, puta que pariu. Aí, teve todo o rolê que o Cleveland pegou. Metrô. E vocês ficaram, nossa, pegou o metrô. Não sei o quê. Mas em Nova York funciona assim. Era mais fácil pegar o metrô. E ninguém lá se, tipo, foda-se. Ninguém ligou. Se vocês olharem, tipo, ninguém para e fica... Imagina ele batendo na Sé aí. Às 5 horas da tarde, sai o time do Cleveland, assim, tipo... Se bem que acho que ninguém ia cagar mesmo. Porque ninguém ia saber. Sai do Corinthians. Ah, sai do time do Corinthians. Aliás, parabéns, corintianos. Obrigado por estourarem 75 rojões perto da minha casa. Valeu. Mas o Cleveland também ganhou dos Hornets. E o Knicks ganhou do Utah. E eu tenho que falar um negócio pra você, torcedor do Cleveland Cavaliris. Cavaliris? Clevenines Cavalirines. Que é o seguinte. Torçam muito mesmo esse ano para o seu time. De verdade, assim. Tipo, espero mesmo que vocês ganhem e comemorem o título. Tô meio que torcendo. Porque quando o LeBron James sair de Cleveland, o time de vocês vai morrer. Porque não tem como. Ontem eu tava vendo o jogo contra os Hornets. O LeBron James entrou no banco porque ele tava com falta. Morreu o time, gente. Se não é ele, caralho. Tipo, não tem o que fazer. Não pode depender de um jogador só, meu. É foda isso. Então, torça mesmo que esse ano ele vá trazer de novo a taça. Porque o ano que vem ele tá fora. Ou vem um caminhão de dinheiro e ele tá fora. E vocês vão todos se ferrar. Pronto, falei. Nossa, o oráculo. Ai, Gabriela. Você não sabe nada de basquete. Sei sim. Atlanta e Pelicans. Pelicans ganhou de 106 a 105 de um Atlanta que ganhou 2 de 14. Vocês jogaram mal pra caralho. Pelicans jogou muito mal. Demarcus Cousin, 22 pontos. 16 rebotes. Etuan Moore, 24 pontos. Mas quem salvou? A pátria nesse jogo foi o Darius Miller com 21 pontos. Que no último quarto meteu 4 bolas de 3. E salvou. Porque, olha, o Atlanta quase chegou lá. Fiquei com pena. Quase. Mas o Darius falou não, não, não. E acabou. Jogou mal, gente. Mas foi uma vitória aí pro... Como é que chama isso? Pro bolso. Parabéns. Boston e Nets. Mano, Boston ganhou de novo. A 13ª seguida. 109 a 102. Carabéns com 25 pontos. Gente, esse cara é um monstro. Voltou com a fratura. Tava usando uma máscara. O povo achou que ele ia usar aquela preta. Mas ele falou, vou usar a branca mesmo. Tô um pouco me fodendo. Meteu bola pra caralho. Ainda terminou o jogo. Deu o tênis e deu a camiseta pra duas mulheres que eram do exército. Porque tá tendo... Como é que chama aquilo? É Army Week. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar porque ela me zoa quando eu erro. Army Week. Dos veteranos de guerra que eles põem lá. Que eles, né, falam obrigado. Não sei o que. Que é muito legal o que eles falam. No Brooklyn Nets, o DeAngelo Russell não tá jogando. Já falei isso no outro rodada. Então, tipo, sentiram a falta. Mas, gente, o Brooklyn conseguiu empatar o jogo. Mas, assim, não dá. Eles não têm força ofensiva que nem o Boston. Então, tipo, o Boston chegou no último quarto e ganhou. Com o Kyrie Irving saindo ovacionado. MVP! MVP! Será que vai ser MVP? Acho que não. Não vai. Mas, porra, tá jogando pra caralho. Tá voando em quadra. E agora eles pegam o Golden State Warriors. E aí a galera quer saber. Será que eles vão parar com essa bando de vitórias? Será que vai ser o Golden State? Então, tipo, vai ser louco. Vai ser, acho que, na quinta-feira o jogo? Ou na sexta? Não lembro. Bom, enfim, assistam. Vai ser legal. Toronto e Houston! Mano, Toronto ganhou! Porque Toronto tava batendo ali na porta da vitória há muito tempo. Tava só se ferrando, só se ferrando. Ganhou de 129 a 113. Com o DeMar DeRozan com 27 pontos. Kylie Lowry com 19 pontos e 10 assistências. E o CJ Millens com 19 pontos. O Nenê não jogou esse jogo. Ele tá com o pezinho dele machucado. Mas acho que ele volta nos próximos jogos. E eles abriram no primeiro tempo já 12 pontos e conseguiram segurar a reação do Houston. Então, tipo, foi foda. Porque você tá falando com um Harden jogando pra caralho. Mas, graças a Deus, eles saíram com a vitória. Toronto, vamos! Você que fala que eu não falo de Toronto? Tô falando de Toronto. Philadelphia Lakers! Philadelphia, vulgo Embiid, né? Porque foi Embiid que ganhou esse jogo sozinho. 115 a 109. 46 pontos e 15 rebotes. Jogou pra caralho. Pra caralho. Ben Simmons também meteu 18 pontos e 10 assistências. Moleque, primeiro ano dele jogando aqui. Eu sei que não é o primeiro ano, mas ele tava machucado. Mas é o ano que ele tá jogando agora, tá? E o Robert Covington, 12 pontos e 6 rebotes. E acabou de assinar uma extensão de 4 anos por 62 milhões. Acho que tá motivado pra jogar, né? Não é mesmo? Então, tipo, não teve jogo. O João Embiid jogou pra caralho. O Lex até tentou, empatou o jogo lá, o terceiro, quarto. Mas aí, meu filho, você tá com o Embiid, com fome de bola, 46 pontos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O cara jogou pra caralho. Parabéns. Você viu que ele falou que tava jogando 67% só aqui? Quem é nesse jogo? Ah, então, eles têm uma essa mania, né? Os americanos. Não, mas todos têm. Tipo, eles jogam pra caralho, fazem a entrevista e falam... Não, eu joguei só o meu... Não sei se eu tava no meu máximo. Você fala, mano, 46 pontos, malandro. Que isso é o máximo? Washington e Miami. Washington ganhou 102 a 93 com o John Wall e o Bradley Bill juntinhos fazendo chover. Chover. John Wall, 27 pontos. Bradley Bill, 26 pontos. E o Markith Morris com 15 pontos. O Washington quase se complicou ali no terceiro, quarto. Mas o Miami conseguiu... Eles conseguiram a façanha de ter 17 turnovers e um péssimo rendimento de lance livre. Então, assim... Graças a Deus, né? Porque senão o Washington ia ter aí... Ia se fuder, né? Literalmente. Mas foi isso. O Washington ganhou. Parabéns! Muitos jogos esses dias. É, tá na quinta-feira porque ontem foi feriado, não abriu aqui, beleza? E amanhã a gente vai fazer coisas que vocês não vão poder saber. Vão saber depois, vai ser bem legal! Porque tem novidade vindo aí, tem coisa muito legalzinha acontecendo. Acho que vocês vão gostar. Acho não, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, você que tá aí preocupado com a programação do canal Chuá, fique tranquilo que vai vir muita coisa nova aí pela frente. Muita coisa legal. Então, fica de olho. Então, se inscreva nessa caralha de canal. Já falei. Clica nessa porcaria desse botão. Se inscreva pra vir a notificação. Nem que seja três dias depois que chegue. Que eu sei que o YouTube tá de sacanagem com a gente. Mas, beleza. Você deixa aí aí o seu comentário que vai chegar. Ou senão você pode entrar também todo dia aqui na página e ver se tem vídeo ou não, né? Também é isso, né? Larga a mão de ser preguiçoso, clica lá, youtube.com.br canal Chuá. Beleza? Então tá. Um beijo, um queijo e até segunda-feira. Deixa o seu like. É like isso? É like. Eu não falei like? Não. Deixa o seu like, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tipo. Tchau.